Adivinhe o time de futebol pela sua camisa antiga. Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Qual time usava essa camisa? A opção correta é... Número 2 Qual time usava essa camisa? A opção correta é... Número 3 Qual time usava essa camisa? A opção correta é... Número 4 Qual time usava essa camisa? Número 5 Número 4 Número 5 Qual time usava essa camisa? Número 5 Número 5 Qual time usava essa camisa? Número 6 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 7 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 8 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 9 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Desafio Supremo Número 10 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Número 11 Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 15 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Desafio Supremo Número 11 Número 11 Número 11 Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Número 11 Número 11 Qual time usava essa camisa? A opção correta é Número 11 Número 11 Qual time usava essa camisa? Número 11 Número 11 Qual time usava essa camisa? Número 11 Número 11 A opção correta é. Número 20. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Número 21. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Número 22. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Número 23. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Número 24. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Número 25. Qual time usava essa camisa? Número 25. A opção correta é. Número 25. Número 26. Número 26. Qual time usava essa camisa? A opção correta é. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.